Olá a todos novamente, desta vez quero-vos mostrar aqui esta árvore, esta árvore que vocês veem aqui à frente, ela está enorme, aliás eu nunca pensei dela crescer tanto, se eu soubesse que ela crescesse tanto, eu nem a tinha colocado tão perto aqui do muro, ela quando eu a comprei era muito pequenina, tinha por aí um metro de altura e agora cresceu imenso em altura e também parece que está a largar para os lados, não sei como é que vou fazer aqui a gestão porque ela está a chegar aqui muito perto do muro, mas hei de arranjar uma solução. E que árvore é esta? Esta árvore é uma árvore de limão caviar, é um limão, tem uma particularidade que não é como os outros limões, tem algumas bolinhas que estalam na boca quando nós comemos, é muito delicioso, não é tão ácido como o limão e também não é tão doce como a laranja, fica ali no meio termo. Nós estamos fora da época dos limões, aliás já que há tempo eu ainda consegui apanhar aqui alguns, aliás eu gostaria muito de vos mostrar o limão, já que estou a mostrar a árvore, pode ser que me tenha escapado algum, eu estou a ver um lá no topo, lá em cima, mas vai ser muito difícil chegar lá. Deixem-me ver, esta árvore tem imensos picos, não é fácil, tem aqui um, deixem-me ver, aqui está, eu vou tirar para vocês verem. E o limão é assim, este até já está um bocadinho não tão duro, mais mole, mas qualquer das formas, eu vou vos mostrar como é que ele é por dentro para vocês verem. Só dar aqui um pequeno corte na casca. E olhem, conseguem ver? Olhem como é que ele é por dentro, isto é delicioso. Ele deu imensos este ano, deu imensos limões destes. Espero que consigam ver, eu tenho a câmera na cabeça e eu penso que eu estou a conseguir mostrar bem. Como veem, este limão é delicioso, acompanha por cima de um peixe assado ou uma carne assada, um grelhado, acompanha muito bem. É um limão muito bom, é excelente. Excelente, é excelente. Daqui por mais, talvez um mês, ele vai começar a dar flor nas pontas e tudo ele vai ficar coberto com pequenos limões pendurados por aqui. Já tentei fazer enxertia deste limoeiro em outras árvores, nomeadamente citrinos, com limões, limoeiros ou laranjeiras, mas não tenho sido muito bem sucedido. Ou o problema é da árvore onde eu vou enxertar ou o problema possa ser meu, que não consiga fazer um enxerte. O que, no entanto, eu tenho conseguido é cortar os ramos e coloque-os na terra e alguns têm enraizado. Como eu vou vos mostrar aqui, mas a taxa de sucesso também é muito baixa. Eu vou vos mostrar aqui, por exemplo, este. Eu coloquei à volta de uns 30 a 40 ramos no chão e só consegui que este enraizasse. Portanto, é muito difícil. É muito difícil de enraizar. Depois, também com o problema, que a árvore não sendo nativa daqui, quando enraiza, não se adapta ao solo e acaba por não ficar com uma coloração muito boa. Como eu vos vou mostrar, nunca eu tenho ali que consegui enraizar há uns 4 anos atrás. Que é esta. Como vocês podem ver, ele enraizou, tem raiz, porque eu já vi, mas ele fica sempre com esta coloração amarela. Porque a raiz desta árvore não está adaptada a este tipo de solo que nós temos aqui. E então, o ideal mesmo é através da enxertia, de uma árvore que seja nativa portuguesa, por exemplo, em que a ria está adaptada ao nosso solo e depois alimenta aqui o nosso limão caviar de uma forma natural. E pronto. É esta a minha explicação acerca do limão caviar. Assim que tiver flor ou fruto, eu depois farei outro vídeo para mostrar o processo. E, eventualmente, até poderei tentar este ano uma enxertia e depois vos mostro. Ok? Obrigado por verem este vídeo. Obrigado por verem este vídeo.